Vamos falar de um incêndio em Itajubá. A equipe do Corpo de Bombeiros combateu um incêndio em uma área que queimou cerca de 8 mil metros quadrados. É uma área de pastagem que fica perto do Hospital de Clínicas de Itajubá. Segundo a informação que a gente teve aqui do Corpo de Bombeiros, esse incêndio foi no domingo. Por volta das 3h30 da tarde, o Corpo de Bombeiros foi acionado. O fogo se propagou nessa área aí no bairro Morrochique, na rua Cândida Gonçalves Bustamante. E o trabalho demorou 3h, já que a área é muito extenso e o fogo se espalhou muito rápido. A gente até falou esses dias, o Iratan trouxe aqui na previsão da chegada do outono, é época de tempo seco. Então, com o vento, o mato fica seco também, apesar de a gente ter tido chuva recentemente. Mas é uma época agora mais propícia ainda ao fogo se alastrar em caso de início de incêndio ou queimada. Nesse trabalho de 3h, foram necessários o uso de mangueiras, de abafadores e 6 mil litros de água. E, segundo a corporação, o incêndio não trouxe risco ao hospital. Agora a gente vai falar de Itajubá, mas de uma situação que está acontecendo nesse momento. O Corpo de Bombeiros está ainda em atendimento de uma ocorrência de um possível muro de arrimo que desabou. Uma pessoa já está sendo procurada. Não há mais detalhes ainda sobre essa ocorrência, só que o Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 4h30 da tarde. E que há esse relato, então, de possível vítima nesse desabamento no bairro Bahamas. A gente traz mais informações ao vivo. Assim que a gente estiver aí, claro que compreendendo também todo o trabalho do Corpo de Bombeiros, eles têm que dar prioridade para o atendimento à vítima. E, por isso, a equipe está lá no local e a gente vai atualizando assim que tiver mais informações.